Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal do RemiPathy e vim aqui com mais uma dica de chamadinha para vocês. Na verdade é uma música que já faz muito sucesso aqui no canal, só que eu trouxe um outro recurso hoje para vocês. Eu trouxe meu barquinho feito com material descartável, olha só, é aqueles materiais que você compra em casa de festa, que tem um furinho aqui embaixo e esses são palitos de rachi, que eles são um pouco mais grossos do que o de churrasco. Então a única coisa que eu fiz foi fazer o nome da criança aqui, você vai ter um palito para cada criança e na vez de cada criança é só soltar e trocar o palito. Vamos começar cantando para a Maria. O meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar, nas ondas a emoção, leva a Maria no coração. Chuei, chuaio com você, amiga Maria que bom te ver. Chuei, chuaio com você, amiga Maria que bom te ver. Tchau, tchau.